E abrimos a edição de hoje do Jornal do Meio Dia, você está acompanhando esse drama do frentista que foi agredido ao tentar separar briga de torcedores em um posto de combustíveis no setor Bueno, aqui na capital. Ele teve traumatismo craniano e passou por cirurgia. Meu Deus, que absurdo! A repórter Stephanie Araújo traz agora mais informações atualizando esse caso pra gente. Luiz Gustavo Ribeiro Paixão, frentista agredido ao tentar separar uma briga enquanto trabalhava em um posto de combustíveis em Goiânia, segue internado no Hospital Estadual de Urgências de Goiás. Segundo Amanda, esposa do frentista, ele passou por neurocirurgia devido ao traumatismo craniano que sofreu. Ele passou por uma cirurgia porque foi detectado um coágulo ali e aí o médico achou na necessidade de tirar. A cirurgia começou uma hora da tarde e terminou por volta de seis horas. Logo depois, Luiz Gustavo foi encaminhado para a UTI, onde se recupera sedado, respira com a ajuda de aparelhos e continua em estado grave. As câmeras de segurança registraram uma agressão no posto. De acordo com a polícia, integrantes de uma torcida organizada foram abastecer e, ao perceberem no local, um jovem que estava com uma camisa de outro time de futebol, eles partiram para a agressão. Ao tentar separar a briga, o frentista foi agredido. Os investigados usaram até um capacete para acertar o rosto dele. O jovem teve ferimentos leves e recebeu alta no hospital. Já o frentista ficou muito machucado. Amanda conta que, nesse momento, a maior preocupação é com a saúde do esposo. O dia inicial foi o coágulo, mas eles perceberam que tinham outros traumas ali no crânio, né? Porém, o que necessitaria de cirurgia ali naquele momento seria o coágulo. Então, agora a gente vai ver como que ele vai evoluir, como que os outros traumas vão também ficar, para a gente ter uma posição ali, que ele se recupere e que vá logo para o quarto, porque estamos todos ansiosos por essa recuperação. E só eu sei, como eu vi ele lá dentro, como ele está lutando para poder melhorar. A polícia militar identificou as duas mulheres e os quatro homens que apareceram nas imagens. Um dos suspeitos foi preso no mesmo dia. Ele já tinha passagens por furto. É muito revoltante. Mais um trabalhador, mais um pai de família, sendo vítima desses bandidos travestidos de torcedores. A Stephanie Araújo continua nesse caso, sempre atualizando aqui aos nossos telespectadores. Com você, Stephanie, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde para você, Luciana, Lucilio e a todos que nos acompanham de casa. Nós estamos aqui do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos da Polícia Militar, que segue as investigações a respeito desse caso. Inclusive, nós temos uma novidade, que outros dois investigados, por agredirem o frentista, estão presos. Foram presos em Trindade. Quem vai explicar melhor para a gente como foi essa prisão? É o Major Wilde Bezerra, que está aqui ao meu lado. Major, bom dia para o senhor. Explica para a gente, esses dois investigados aí, quem são eles e de que forma eles agiram ali no momento da ocorrência. Bom, a ocorrência, ela aconteceu na última segunda-feira, dia 20, após o término do jogo entre Goiás e Anápolis. O jogo esse vale pela semifinal do Campeonato Goiano. Cerca de uma hora após o jogo, uma pessoa que estava trajando uma camisa do Corinthians, estava no posto de gasolina na Avenida T4, e foi brutalmente agredido por esses seis torcedores da Torcida Força Jovem do Goiás. Naquele momento, a polícia militar já entrou em campo para poder fazer a atuação em flagrante e pouco tempo após a ocorrência, a Rotam já conseguiu identificar um dos autores do crime e realizou a prisão em flagrante. Após o compartilhamento de informações entre a Rotam, entre a inteligência do BEP e outras unidades da capital, nós conseguimos chegar a uma das autoras que estava foragida, que saiu da cena do crime, em desabalada carreira, conduzindo uma moto, e quase chegando na cidade de Trindade, ela sofreu um acidente, e nós fomos até o hospital de urgência de Trindade, lá nós tivemos a informação que ela estava em estado grave e já tinha se transferido para o gol, porque necessitaria de cirurgia. Nós chegamos até essa autora, de nome Nayara, e através dela nós identificamos a irmã dela, a Gabriele, e os Jontas, que também estavam junto com eles na cena do crime. Então, após a incessante diligência e investigação, nós conseguimos efetuar a prisão dos dois e conduzimos ambos até a delegacia de Trindade. Então, para vocês entenderem o que o Major estava explicando aqui, que eles, no momento em que eles estavam fugindo ali do poço, depois de agredir esse torcedor e também o frentista, duas pessoas que estavam na motocicleta acabaram, então, sofrendo um acidente, entre eles uma das mulheres, porque eram duas mulheres e quatro homens, e essa mulher está em estado grave no gol, vai precisar passar por cirurgia por conta desse acidente que eles sofreram, fugindo ali do posto. Então, a irmã dela, o senhor estava até me dizendo que a irmã tem... Acabou de fazer 18 anos, que estava em casa e ela foi presa. É, acabou de completar os 8 anos, agora no dia 5 de março, e ela é namorada do Jontas, que inclusive confessou o crime e confessou o modo desoperante, como eles chegaram no posto de gasolina, como eles realizaram a abordagem ao torcedor do Corinthians e como eles agrediram o frentista, que única e exclusivamente foi lá para tentar impedir que aquelas agressões ocorressem contra o torcedor do Corinthians. E, infelizmente, foi brutalmente atacado, está internado, sofreu traumatismo crâniano, e nós já colocamos as nossas equipes em campo para continuar as diligências, para pegar os dois foragidos que ainda já foram identificados e qualificados, mas ainda não foram pegos, da mesma forma que nós estamos em contato com a esposa do frentista, hoje já fizemos uma visita para ela na parte da manhã e vamos dar todo o apoio que for necessário e vamos colher todas as informações que for necessário para chegar nos demais. Inclusive, nós temos aí um vídeo de uma dessas pessoas no momento em que foi presa falando, vamos ouvir. E nós estávamos voltando do jogo, né, parou lá no posto para abastecer, aí eu nem vi o começo da confusão assim não, mas na hora que vi a confusão já estava acontecendo, aí eu tentei separar, aí o frentista foi, me deu uma barrada de ferro, empurrei ele, ele caiu, aí deu uma incapacetada nele também, o outro lá me deu um murro na boca que estava com a blusa organizada do Corinthians, vi só capacete voando, ferro voando e foi isso que aconteceu lá. Major, outros dois ainda estão sendo procurados no momento em que a polícia chegou na casa deles, eles não estavam, eles fugiram do local? Exatamente, através das informações que nós escolhemos, tanto da Gabriele quanto do Jontas, nós conseguimos identificar e qualificar os dois foragidos, mas nós já colocamos as equipes para monitorá-los, mas todos os endereços que eles têm cadastrado em todas as plataformas dos sistemas de informação da Secretaria de Segurança Pública, nenhum deles eles foram encontrados, mas nós vamos ressaltar que as nossas diligências continuam de forma ininterrupta até que nós consigamos localizá-los. Muito obrigada pelas informações, né? Então, relembrando aí, seis pessoas estão sendo investigadas por esse crime, eles vão responder aí por tentativa de homicídio ao todo, já foram presos quatro e agora faltam duas pessoas a serem presas. Volto com vocês. É muito temerário, né? Porque são jovens preparados para a violência, independentemente da circunstância e da situação. Muito obrigada ao nosso entrevistado e a você também, Stephanie. Obrigada. 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 Obrigada.